Save, save, getting vintage Salve, salve, saudações vintage, beleza pessoal? Beleza, como vai essa força? Boa terça-feira para todos vocês, hora certa 3h51 da manhã, vou descansar um pouco agora Esse é o Nakamichi 670-670-ZX Estou falando assim porque no Brasil não tem conteúdo técnico desse aparelho Então, como todo mundo sabe Eu geralmente não ligo porque eu não conheço nenhum técnico aqui no Brasil A nível de Brasil que mexe com esse tipo de equipamento Então, a gente acaba buscando fóruns internacionais Tem que dominar um pouquinho a língua inglês Tem que entender alguma coisa Porque até então os manuals técnicos estão em inglês Não estão em português Então, a gente tem que se virar E eu evito muito o máximo Eu evito o máximo De ligar para outros técnicos Até te vintas E para trocar uma ideia Porque eu acredito da mesma forma Que eu não gostaria de ser incomodado Então, eu tenho que também me colocar no lugar De não incomodar o outro também Para jogar conversa fora Estamos aqui numa batalha Estamos aqui recuperando os aparelhos, né? É verdade? Então E às vezes uma consultoria técnica Aí pode ser uma vez Uma vez a gente faz Mas sempre Para tirar dúvidas Estou deixando te ganhar De um lado Isso não é orgulho não Eu só quero que as pessoas Tenham consciência disso também Então O que acontece? Eu não vou dizer que Eu estou com pepino Que é esse ZX670 Mas O cliente comprou esse aparelho Tinha alguém E veio condenado Como fosse PT Perca total Então Eu disse para o cliente O cliente falou Augusto Eu te faço um desafio Você resolve esse Nakamis para mim? Falei Beleza Dei o orçamento O cliente não chorou Até Está dentro do preço Que eu já vi Parceiros técnicos Cobrando Porque para mim É uma experiência Sabendo que Eu até assumi Porque A parte lógica Toda É feita por SEMOS E não por microcontrolador Certo? Então Só que a gente Promove uma troca De componente Total Na placa Por quê? Simples Não sei quem mexeu Anteriormente Nesse aparelho Certo? Eu já encontrei Placa rachada Então Qual foi a minha Primeira coisa Comprar 4.001 4.013 Vai falando 4.013 40.49 40.66 E vai trocando Trocando 45.510 E vai trocando Eu estou aqui Fazendo coleção De circuitos integrados Trocados Tá? Agora eu estou fazendo Coleção De transistores Que eu acabei Retirando Aqui Olha quantos Transistores Da placa Vou mudar Tudo Aqui É o 2SC945 Com 2SA733 Eu estou Refazendo A placa SEMOS A placa Lógica Né? Porque Na mecânica Olha Na mecânica Eu Ela está até Solta Aqui Soltar Aqui Para mostrar Para vocês Olha só Que barato Gente Que barato Olha só Tá vendo Lá dentro Lá dentro Embaixo Das correinhas Isso Eu já estou Fazendo A parte Prática Para vocês Tá vendo Lá Se movimentando Se movimentando Essa polia Está escrito R S C U S S SW Play Tá Tá escrito Um monte de coisinha Um monte de letrinha Isso É o que A mecânica Não tem Aqui Na mecânica Em si Ela não tem Marcação Ela é por Resistência Variável É um potenciômetro E O circuito Lógico Do circuito É tudo Constituído Por resistores De precisão Esse deck É de 1987 Aproximado Interessante Entende A Qualidade Da Tecnologia Só que Demanda Muito Tempo Eu recebi Esse aparelho Foi em setembro Certo Em setembro Que está Comigo Dei orçamento Cliente Aprovou E ele pegou Senta aí Meu caro Que Eu vou dar Solução No aparelho Mas E Para aquele Que esteja Assistindo Seu Carlos Ele está Aguardando Dia 14 Eu prometi Dia 14 Então eu estou Aqui Vou descansar Um pouco A minha cuca Um pouquinho Deitar Relaxar Um pouquinho Vou voltar A trabalhar Eu sei Que eu estou Com uma fila Imensa Para entregar E Parece Que eu sou O técnico Eu estou Me mostrando Aí no mercado Como técnico De causas Impossíveis De ser Resolvido Entende? Então O que Que acontece Aqui Esse aparelho Veio mexido De alguém Está com Defeitos Intermitentes Eu não sei Se alguém Já fechou Curto Então Nessa dúvida Você troca Tudo Troca Tudo Revisa Faz Trilha Né Mas Fique calçado Que não tem Circuito Integrado Aqui Tipo Ah É um Controlador Posso até Citar O meu amigo Gusmão Né Meu Cliente Gusmão Ele teve Maior sorte Aquele Aquele AD60 Ele encontrou O circuito Integrado Dele Então O aparelho Voltou A funcionar Ele deu Sorte Mas Também Poderia Ser Um PT Uma Perca Total Né Nesse Caso Aqui É por Semóis Agora A mecânica O sistema Lógico Ele é Muito Complexo E Para Eu Ter Encontrado Uma Placa Rachada Nesse Interior Aqui Isso Vai Me Obrigar A Testar Essas Trilhas Todas Vai Me Obrigar A Testar Todos Esses Diodos Tá Fonte Tem 12 Mais 12 Menos Tá Regulando Tá Tudo Direitinho Chupetinha Mas Tem Trilha Que Não Funciona Aí Você Tem Que Começar Costurar Porque Alguém Mexeu Nele E Não Mexeu Com Cuidado É Porque Esse Deck É Um Deck Delicado Certo Então Eu Até Mando Um Recado Para Aquelas Pessoas Que Estão Querendo Comprar Um Vintage Acha Bonito Os Equipamentos Olha Vocês Adquirirem Um Equipamento Vintage Dê Dê Cuidado Se Você Cuida Bem Da Sua Namorada Da Sua Mulher Cuide Bem Do Vintage Também Porque Ele Não Aguenta Se Você Tratar Ele Mal Ele Vai Responder Mal Depois Eu Conto Uma História Para Os Senhores Tá Não O Vídeo Não Convém Tá Mas É Isso Em Off Eu Posso Até Comentar Mas No Vídeo Eu Vou Deixar Passar Um Tempo E Depois Eu Comento Isso Para Vocês Vocês Podem Me Cobrar Ok Que Vintage Vintage É Igual Mulher Tem Que Tratar Muito Bem Com Carinho Porque Se Tratar Mal Acaba Dando Problema E Às Vezes O Problema Não É Do Técnico É Como Você Tratou O Seu Equipamento Fica A Dica Bom Eu Estou Aqui Esquentando A Solda Tá Eu Já Vou Finalizar Porque Isso Daqui É Uma Rotina Eu Ter Que Esquentando A Solda Mesmo Tá Porque As Soldas Estão Feias Como Eu Vou Botar Transisto Novo Eu Já Fiz Uma Limpeza Aqui Prévia Nos Pontos Mais Necessários Os Integrados C Mostram Todos Novos Colocados No Lugar Tenho 4559 Que Tem Que Mudar Eu Comprei Esse Integrado Deixa Eu Ver Mais Um Integrado Por Aqui Ele Trabalha Com O 4066 Tá Foltando Trocar Ele Também Mas Eu Tô Primeiro Cuidando Dos Transistos Não Sei Qual É O Estado De Eles Podem Estar Com Fuga Não Estão Funcionando Como O Devido Funcionamento Então Aí O que Que Acontece A gente Começa A tratar O Equipamento Como Fosse Da Gente Fazer Ele Todo Direitinho Para Ele Funcionar Bem Né E Se Pelo Menos O Posterior Técnico Que Está Mexendo Mas Fazendo Serviço Pela Primeira Vez Para Que Ele Fique Tão Bom Que Não Volte Mais Tá Porque Aqui Na Eletrônica Eu Curto O Cliente Vim Aqui Consertar Comigo E Me Traz Uma Vez Não Quero Esse Cliente Virando Meu Freguês Para Toda Semana Estar Na Minha Porta Isso Eu Faço Esse Tipo De Trabalho Para O Equipamento Durar Agora Quando O Equipamento Não Dura Nem Três Meses É Porque A Pessoa Não Sabe Cuidar Tá Aquele Ditado Eu Vou Finalizar O Vídeo Se Não Zela O Que Tu Tens Não Reclama O Que Te Faz Falta Um Abraço Para Todos Uma Boa Noite Um Bom Dia Uma Boa Terça Feira Vamos Que Vamos O Show Não Pode Parar As Vintage Eletrônica Do Som Vintage Ao Profissional Agradece A sua Visualização Valeu Pessoal Boa Boa